Olha só aqui, veio me abraçar, toma a rabada, ah, vai achar que vai fugir? Não vai não, volta aqui, toma, pegou, pegou, a rabada, eliminei, mas quase que ela conseguiu me eliminar, beleza, estamos aqui de ceratossauros monstruoso com uma coleirinha nova, olha que bonito, deixando meus olhos mais brilhantes, reluzentes Você tem belos olhos Preciso comer, galera, tô de barriga vazia aqui, tô precisando recuperar minha vida, vamos dar uns gritos aqui também, pronto, ali ó, tô vendo o humano, vambora, ali, obrigado piteira, clareou aqui ó, muito bom, toma, toma, nossa ele me deu, que isso, caraca, tomando choque aqui, vambora Vamos sair daqui, ah, tô todo derrotado, não, ele tá ali atrás, ah, ele não me viu, beleza, não me viu, aí ó, tô, peguei, ah, mas não foi dessa vez, pelo menos acertei um hit nele Eu acabei de enxergar aqui um passando correndo, vamos ver se a gente consegue pegar na retaguarda eles, por aqui ó, deixa eu dar uma espiadinha Olha lá eles lá, vambora, utilizando o mato aqui ao nosso favor e já enxergaram a gente Ah, vamos indo então, vambora, aqui mesmo, carnotar atrás dele, ó, 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 toma, peguei, ó o pisão, ó o pisão, ó, vou ter que sair daqui Ah, é muito difícil galera, quando tem muitos humanos reunidos, é difícil a gente chegar, pelo menos eliminamos um, né, já tá valendo Ali, tô vendo um, tá passando, vamos acertar, aí ó, pegando aqui por trás, toma, acertei, arrabada, acertei, toma essa, beleza, consegui eliminar Ó, passou aqui, ó, ali, 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 eita, ó, pegou, beleza, pegou, ah, vem aqui, vou pegar, acertei, aí, foi bem nas costas dele Muito bom, nossa, que explosão, ih, eu achei que eu ia ser eliminado agora, ó, tá passando um aqui Eita, espinossauro modificado, mutante, vai correndo aqui atrás, ó, 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 toma, pegou, não pegou Não pegou, vamos correr, volta, 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 aí, beleza, consegui escapar Ok, e agora corremos de novo, vambora, ali, ó, ó, de frente, de frente, tá, conseguimos acertar dois já Ai, 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 corre, ah, não deu, tentei fugir ali depois de acertar, mas não rolou E morreu Vamos tentar mais uma vez com o nosso Celestial Supernova Eu acho que por aqui, ó, tô escutando o tiro já Ah, aqui, ali, ali, ó, he, he, ah, acho que vai escapar, bigão, surpresa, surpresa, devorado Toma, e ali tem outro, ó, olha só, que bonito o Ceratossauro, parece ser uma fêmea Vou contigo aí, vamos, eu e tu? Ali, 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 ó, toma, ah, peguei Vai atrás, isso aí, aí, toma, agora acertou, arrabada, arrabada, pegou Corre, corre, que tem explosão, ah, não deu tempo Tô vendo, aí, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Aqui, ó, na corrida, uma corrida, peguei Ah, já era Pra dentro da barriga Ali tem outro, ó, 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 ficou presinho Ficou presinho, devorado também Ah, mas pelo menos devorei dois É, galera, e de dinossauro gigante não tá com nada É verdade Aí, galera, vamos tacar os veneninhos agora Os veneninhos pra eles ficarem espertos Por aqui, ó, ali, já vamos tacar Aí, mais uma vez, pegou? Não, agora pegou Ah, agora pegou, ó, tá loucão Tá loucão Dei umas mordidas Eita, sai correndo Corre! Eu acho que é um alossauro ali, ó Ah, é um alossauro? Caraca, olha só o alossauro correndo aqui, tentando pegar o cara Vou ajudar ele Vamos dar a volta por aqui, ó Ali ele Ih, rapaz Vamos dar um salto Mais uma vez aqui, ó Pera aí Aí, dei um saltinho Ué, cadê? Desapareceu o cara, velho Ah, não Não, me desculpe Não consegui ajudar Aqui, ó, tá aqui embaixo Vamos pegar, ó Toma Toma Ah, de novo choquinho, velho Só no choquinho Ai, ai O acrocanossauro acabou de gritar Vamos lá, então Estão gritando porque é vitória Na verdade, quem gritou foi o alo, né Mas ele tá com o DNA do... Que que foi isso, velho? Vocês viram? Ele tá com o DNA do acro Eita, eita, eita Acertei todo mundo ali, ó Vocês viram? Um cinco ali eu acertei, pelo menos Aí, ó Vambora Vamos do Raptor agora Aqui, vamos seguir os gigantes Foram por aqui Eita, já deu uma explosão aqui na nossa frente Calma aí Devoraram ali, ok Aí, ó Estão dispersando os humanos Muito bom Isso aí Dispersa eles Dispersa eles Ah, qual peguei, velho? Qual peguei? Calma Aqui tem um, ó Oh, 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 oh Peguei Toma Não Morde, morde, morde Aí, eliminado Eu errei os dois pulos Aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí, ó Aí, aí, aí Mais mordido Opa Dizia ele legal Aí, vamos comer agora Pronto Devorando aqui E já recuperamos Vamos voltar pra batalha Aqui, ó Dei costinha, costinha Toma Aqui, aqui Ah Ah Nossa, muito Muito ruim, galera Me desculpa Vou dar a volta por aqui Mas eu já tomei uns tiros Aí, descansar um pouco Ó, devoraram ela ali Bele Estão devorando aqui também A voltinha aqui, ó Ali, ó Tô vendo Ali, ali, ali Aí, peguei Não, passei reto Nossa, passei reto Ah, vem aqui Toma Eliminada Muito bom Aí, os raptors já estão Ah, galera Olha aqui quem caiu Seratossal Eita, o outro também caiu aqui Tropeçou na carcaça Ah, não Foi o cara do fogo, velho O cara do fogo aqui Que isso Acabou Ei, beleza Acho que a gente ganhou Não sei Vambora Vamos caçá-los Por aqui, ó Eu tenho que cuidar Os piteiros Que podem passar voando Aqui e pegar a gente Não, tá tranquilo Opa, opa Escutou alguma coisa Ó o carno, ó o carno Eliminado Não Fui levado Eu sabia Não Só foi ficar de coce Tinha ali Que a gente já foi levado embora Tem um tentando se alimentar ali Fugiu Ele tá com pouca vida Vamos atrás Eu acho que eu vou conseguir eliminá-lo Ah, essa hora ele já tá longe Nossa, era um carnotauro Não tem como pegar um carnotauro Esse é complicadinho Tá, vamos por aqui então Deixa eu ver Tá, passou um piteiro ali em cima Ok, tem alguém aqui embaixo Não, tem mais alguns piteiros ali É, não vai dar nem pra derrubar Tem que ser com rede Falando em rede Já temos ela aqui, ó Opa, dei assistência Que maravilha Ó, 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 ó Opa Opa, passou aqui Caraca, moçada do bicho Errou Pegou em alguém? Não sei Não, foi eliminado Não pegou em ninguém, velho A rede Tinha 30 mil dinossauros Ele não acertou ninguém Mas tudo bem Estamos aqui novamente Vamos pular Aí, pulei E vambora Continuar aqui a perseguição Ali tem um passando Opa, passou aqui Tentou me levar Opa, passou de novo Ali ele, ó Tô te vendo, cara Vem, vem, vem Se tu quer eu, vem então Vem, toma Não pegou Opa, passou aqui Outro Não pegou Ai, ai, ai Tá difícil Tá difícil Ah, esse aqui é o ceratossauro Sai, sai Sai, bicho Ah, eu acertei Errou Vamos correr aqui, ó Boa Vamos lá, J.I.J.O. Eu e tu aqui, ó Indiozinho e J.I.J.O. Melhor grupinho ever Aí, já dei um tiro ali no raptor Opa, tem alguma coisa aqui atrás É o ceratossauro Correu pra lá Toma Já acertei uns tiros aqui, beleza Bom, tamo indo bem Nossa, voou o carinha ali Alguma coisa passou aqui Toma Toma Vai cair, vai cair Ah, fugiu Ali Eu só tô atirando Não tô vendo pra nada Não tô vendo nada Não Eu fui olhar ali Tirando os Toro Rex Desgraça Eliminado já Por quê? Por quê? Aqui, ó Fica bem no meio Eles gostam de passar aqui e tentar pegar Ali, ó Ali, ó Tô vendo Não, passou pra lá Ok Ficou observando Olhando sempre pro alto Deixa o carninho ali brincando com os caras Passou o ceratossauro Passou o ceratossauro Ah não Volta aqui ceratossauro Vai cair Caiu No último tiro Aí, ó Ó Vamos ficar aqui Chamando Ó a trap, galera É assim que se faz uma trap Ó, passou Beleza Calma Vamos deixar ele voltar Vamos deixar cria coragem Deixa cria coragem Deixa cria... Ó O outro cara foi levado Calma Vamos deixar cria coragem Aí, ó Aí, ó Ah, foi pra lá Beleza Sem problema Uh Caramba Pula Eu pulei Eu pulei Porque ia ser demorado Não deu nem tempo De fazer a trap Quem aí pediu Churrasquinho De dinossauro Vai ter agora Eita Ah, nossa Passou reto Vamos atrás Volta aqui Volta aqui Que eu sei que tu vai cair, cara Eu sei que tu vai cair Não Nossa Trabalho em equipe O alossauro chegou por trás, velho Chegou por trás E me eliminou E salvou o espino Que tá comendo ali agora Pra recuperar Ei Tá louco, galera Tá louco Esse aí foi um trabalho Em equipe monstro, velho Os dinossauros Tudo se ajudando aqui Ali, ali, ó Ali, ali, ali Ali, ali, ali Passou Caiu Caiu Ai, eu fui demorado Mas o cerato caiu Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau